Para que a gente aprenda a aprender com quem a gente convive. A mesma admiração de uma pessoa possa produzir um tipo de conhecimento, não o outro, um outro tipo de conhecimento, que não o outro. Aquele que a gente passa de uma maneira que a gente não é capaz de duvidar, pode ser objeto de dúvida para o outro. Todo conhecimento é falido. Isso é uma coisa profundamente experimentada e a experiência mostra a cada parte. Quando nós começarmos a ter consciência que estamos pensando, nós estamos pensando há muito tempo. O que é espanto para Perce? O que por Perce ele considera espanto, se a gente pudesse chamar, ou profunda admiração, é o carinho da mãe pelo bebê, a fidelidade do amigo. São esses pequenos sentimentos que ele diz, esses sentimentos são realmente reveladores do Espírito. Ele ainda diz assim, engraçado que nós, os homens, achamos que é importante a gente saber fazer isso ou aquilo. Mas não, o que é mais importante é exatamente essa nossa capacidade de entender o outro, de oferecer carinho, de entender a natureza, vamos dizer assim, de conviver com os animais. Por exemplo, ele tinha um convívio maravilhoso com o que ele conta do cachorro dele, o que ele conta do cavalo dele, porque ele vivia no campo. Quer dizer, é muito mais colher na simplicidade da realidade a sua, essa dimensão, que diria assim, essa dimensão do Espírito, entende? Então, o espanto por Perce não é diante da coisa estrondosa, é exatamente diante daquilo que passa, eu diria assim, quase que no cotidiano em que a gente não percebe. Então, ele vai dizer assim, não existe para a filosofia, não existe para a metafísica, uma coisa realmente, não é uma novidade que é o objeto. O objeto da filosofia é aquilo que é compartilhado por todos nós, é isso que é admirável. Essa nossa capacidade de chegar aqui e em minutos somos todos profundamente amigos. Isso, por exemplo, é o objeto da... é por onde vem a filosofia para ele estar em continuidade com o senso comum. Ele não pensa em cultura epistemológica, etc., até mesmo que seria um anacronismo, né? Mas toda essa concepção altamente respeitável de filosofia, sobretudo da tradição francesa, que pensa muito mais nas culturas da linguagem e daí para a gente, não é o que determina o pensamento do Perce em termos de alcançar o objeto filosófico. Para ele, ele tem uma frase muito bonita no livro, no artigo dele chamado O que é o pragmatismo? Ele diz, se você quiser começar a fazer filosofia, comece. Porque só de você querer fazer filosofia, você já trabalhou muito dentro de você mesmo. Então, não precisa ter uma posição especial. Precisa que a gente aprenda a se ouvir dentro de nós mesmos, a dialogar conosco mesmo e estender esse diálogo aos outros homens e às outras coisas. Aí você encontra o que é admirável e aquilo que é o objeto, vamos dizer assim, deve ser o objeto do trabalho filosófico. Aquele exemplo que, aliás, eu passei até o texto para vocês, o texto meu que eu descrevo, que eu gosto muito, que é ele também, da torta de maçã. Certo. Quer dizer, a grande adivinha, quando ele vai dizer como é que é o procedimento científico, ele lembra da cozinheira dele e do carinho dela com ele e a reciprocidade, quer dizer, toda habilidade dela, toda capacidade dela de fazer, de arte culinária, e dentro, torta de maçã, que é uma tradição norte-americana, uma das melhores coisas que se come nos Estados Unidos, é torta de maçã, bolo de chocolate e um sobrinho de tomate. Mas a torta de maçã é tudo movido pela antecipação do prazer que ele terá ao comer aquela torta. E a expectativa dele é de ter o prazer de receber aquela torta feita por ela. Entendi. E isso, para ele, é exemplo de procedimento científico. Ele que era físico e químico, que era um grande matemático, um grande elógico. Para ele, essa forma de conduta delicada, vamos dizer assim, é o fundamental. Eu fui hoje atrás de uma situação de espanto, que eu vou contar para o senhor, para ver o que o senhor acha, se isso estaria dentro dessa admiração. Eu fui numa escola nova, que estava sendo aberta para a comunidade hoje, onde eu fui a uma sala de primeira série de crianças que nunca estiveram naquela escola, com uma professora que eles não conheciam, com colegas que eles não conheciam. Então o espaço era desconhecido, as pessoas eram uma situação, vamos dizer, desconhecida. Eu fui lá atrás de uma situação de espanto. Eu poderia ter encontrado essa situação com essas crianças? Certamente. Olha, eu diria assim, na delicadeza do encontro daquelas crianças, inclusive com a professora, eu acho que é, na visão do Peirce, isso é o âmago mesmo do espanto filosófico, ou da admiração filosófica. Eu nunca vi ele usando a palavra espanto, mas da admiração filosófica. Como é que é possível que pessoas que não se conhecem, crianças que saem de sua casa, se reúnem numa escola, com uma professora que também não os conhece, como é que conseguem se entrosar tão bem? Como é que eu não sei que isso vai se desenvolvendo como um relacionamento muito maior, com muito mais dimensões, do que, inclusive, um objetivo de sala de aula? Aliás, ele tem um texto lindo, agora você falando disso, não é sabe como a gente vai lembrando? Ele tem um livro de matemática, de aritmética, que ele oferece à irmã dele, que era professora de aritmética na escola elementar, primário nosso, e que ele vai dizer para ela assim, olha, nunca, se você vir com o seu aluno errando, nunca pense nesses termos. Procura conversar com ele qual é o raciocínio que ele está fazendo. Tente pensar com ele, tente experimentar com ele. E, nesse diálogo, é bem possível que ele esteja descobrindo uma solução que até hoje nós não tínhamos descoberto. Ou assim, ele não vai se sentir humilhado, porque ele não sabe alguma coisa que a professora sabe. agora que a gente aprenda a aprender com quem a gente convive. É um termo que eu uso, isso não é do peso, quer dizer, é um hábito de deconstruir hábitos. A gente tem uma série de hábitos, uma série de expectativas. Se você, como professor, entra na sala de aula com esses hábitos, essas expectativas, assim, sem nenhum controle sobre elas, o espanto que vai acontecer vai ser o afastamento mesmo, quer dizer, você se espanta com a classe e ela, por toda razão, se espanta com você, porque isso deve ser uma coisa pavorosa. Mas se você acostuma a fazer uma coisa que eu custei para aprender, sabe quando algum aluno, vocês têm experiência de docente? Temos. Sabe aquela coisa que a gente vai falando, tal, tudo bem, o aluno pergunta, cárcel participativa, tem uma hora que você vai um rostinho que fica, vamos dizer assim, envergonhado. Eu não sei se eu faço essa pergunta para o senhor. Durante algum tempo eu tentava responder, só dava besteira. Um dia eu aprendi que aquela pergunta, o aluno está envergonhado de fazer pergunta porque eu não estou dando ocasião dele entender. então eu fui treinando. A hora que eu vejo aquele rostinho, antes da pergunta, a pergunta que ele fizer, eu vou tomar como minha pergunta. Normalmente está muito certo. é quando você vence exatamente o nosso preconceito, o nosso autoritarismo inconsciente, Alexandre. Não precisa ter consciência para praticar o autoritarismo, aliás, frequentemente não tem mesmo. mas a gente aprende que aquele que para a gente passa de uma maneira que a gente não é capaz de duvidar, pode ser objeto de dúvida para o outro. Vamos treinar a duvidar junto com ele. A gente vai descobrir coisas incríveis. O senhor acha que essas crianças vão ser levadas, então, para uma situação de buscar o conhecimento? Ah, sem dúvida. Elas já estão na escola, já estão buscando conhecimento, mas a escola propicia ao máximo que ela busque conhecimento. e olha, começa uma aventura que não tem mais limites, a capacidade que tem uma criança de aprender é uma das coisas mais impressionantes. Uma outra coisa que eu, por exemplo, tenho uma experiência interessante, porque isso eu fiz, sobretudo, entre os meus três filhos, dois deles faziam mais do outro, não era muito do jeitinho dele, não. Sentava junto com o meu filho e admirava aquilo que eles estavam fazendo. Eles faziam bem. Sabe aquele primeiro momento, às vezes, assim, que a criança estava fazendo? Mas é que ela era tão linda. Hoje em dia eu faço muito isso com a minha neta. É tão linda. É tão admirável, quando assim, a cabecinha começar a produzir. E aí, se a gente acompanha as nossas questões, o nosso interesse, suscita nele o interesse de aprender para poder exatamente dizer para a gente. Ou seja, o afeto é muito maior do que o lógico. Para mim, o lógico é uma função imediata entre o afeto que se tem e o efeito que se procura obter. Se não tiver um clima afetivo, o conhecimento se torna extremamente desagradável. Se eu tiver um clima afetivo, olha, o professor pode errar, e o aluno aprende. Admiração é um sinônimo de espanto para Perse? Eu posso pensar assim? Olha, a palavra que ele efetivamente usa é admiração. Admiração. Então, eu não saberia de responder tão precisamente. Mas aquilo, acredito que o que a gente está tentando entender como espanto, alguma coisa nova, alguma coisa que não esperava, alguma coisa que nos acusta à curiosidade e justifica nosso esforço de pensar, de investigar, eu acho que há quase uma sinonimia, entende? Porque aquilo que é o admirável é o que nos move. E ele vai dizer, quer dizer, pensar dá trabalho e muito trabalho. então, ou é sustentado por uma admiração suficientemente intensa, talvez ele possaria denominá-la espanto, ou frequentemente a gente deixa de pensar, desistir. como que uma admiração do pôr do sol, aquela imagem muito bonita, ela pode levar ao conhecimento? E por que que algumas pessoas são levadas a querer saber como é que aquele fenômeno ocorre e outras não? Outras simplesmente admiram o belo e para elas está bom. Qual que é essa diferença, professor? A qualidade, a intensidade dessa qualidade depende, eu uso um termo que o Percy também usa, é uma questão de sintonia. é como vibrar junto. Ele vai dizer as qualidades de sentimentos são medidas pelos seus tons, o tom que nos permite tentar em sintonia com alguma coisa. Então, o que há é uma forma dialogante, inclusive com os elementos da natureza, com as imagens que nos são produzidas pelo pôr do sol, pelo canto do passarinho, pelo farfalhado, é uma planta, pelo contraste de você estar aqui dentro, tem uma planta lá fora. É uma questão, não é uma questão, existe, certamente, um afinamento que a gente, que pode ir sendo produzido em nós, e que a gente vá se tornando de alguma maneira mais sensível a responder a isso? Acredito que sim, mas existe sobretudo um, diria para você assim, quase, um certo despojamento do, de certas formas muito imediatas de interesse. Por outro lado, veja, a admiração para se transformar num processo teórico, assim, para dar quem seja ao trabalho filosófico ou a outros trabalhos, isso supõe um hábito passado, uma aprendizagem, inclusive, pública. como eu digo, eu sempre tive uma questão, me lembro assim, desde, até se ginásio, me lembro como é que se chama, aquela, eu acho que ginásio, e falavam assim, olha, aquela questão da maçã e do nilto, caía a maçã, e pode ser uma anedota, não, mas é um exemplo, vamos dizer assim, como era contado e é levado. Falei, muito bem, ele pode estar sentado debaixo da árvore e a maçã cai, e ele, primeiro, muita gente viu isso acontecer, sabia até utilizar, vamos dizer assim, que era, a gente vê todos esses filmes depois de, de Idade Média, tudo, de pegar pedra em cima, vamos dizer assim, todo mundo aprendeu isso, como é que ele tirou uma lei disso? Tirou uma lei disso porque ele tinha um conhecimento, aquele que foi certamente de um momento de admiração para ele, não é que não tenha sido, e que talvez aquele exemplo da maçã seja um exemplo, não é? Aquilo, ele já tinha uma predisposição e ele tinha um preparo para, a partir de lá, elaborar uma hipótese que seja de que as massas se atraem, razão direta, os corpos se atraem na razão direta das massas, e inverso do quadrado da distância, ali que me vinha problema na cadeia, falei, bem, que os corpos se atraem na razão direta das massas, e o melhor bem comigo, e o melhor tudo bem, amassando, cai na terra, tá, mas como que ele sabia que era o inverso do quadrado da distância? Por mais distante que tiver, você amassando a água, como é que ele sabia que era o inverso do quadrado dela? Não, ele não sabia que era o inverso do quadrado dele, necessitava que fosse, porque os corpos caem, vamos dizer, como era o inverso do quadrado, sendo o quadrado o valor era sempre positivo, ele não tinha gravidade negativa que levaria a maçã para fora, aquilo era um conhecimento anterior que ele tinha que lhe propicia, vamos dizer assim, construir esse algoritmo e com isso avançar uma teoria, então, vamos dizer assim, há um, de fato, uma complementação entre a admiração da natureza e uma habilitação teórica, aquele mesmo caso contado, inclusive aí é autobiográfico do Einstein tomando o bonde no relógio que ele tem em Berna, junto do ponto do bonde, ele indo para o trabalho, ele disse e se o bonde andasse a uma velocidade da luz? Bem, primeiro que essa ideia nunca iria me passar na cabeça, número dois, vamos assim, se passasse na cabeça eu não sabia o que fazer com ela, ele sabia o que fazer com ela, ou seja, é um momento que diria de admiração, é um momento de curiosidade, às vezes no caso mais, até muito mais, uma curiosidade e uma conjeitura que começa a ser produzida, que está na origem, segundo o texto autobiográfico dele, da questão da teoria da relatividade, o que acontece com o deslocamento de dois relógios, um relógio na velocidade da luz estaria no pulso ou no bolso dele, se o bonde dasse a velocidade da luz e aquele relógio que está lá naquela torrezinha, até hoje está, vamos assim, na cidade de Berna, então, como é que os dois relógios iriam, vamos assim, se descompassando, o tempo se tornando cada vez mais amplo, o espaço cada vez mais curto. Então, percebe, onde eu queria voltar, quer dizer, a admiração, ela é um momento importantíssimo, fundamental, senão ele está desligado do real, mas é muito importante que, e aí vai se diferenciar entre as pessoas, que a mesma admiração de uma pessoa possa produzir um tipo de conhecimento, no outro, um outro tipo de conhecimento e no outro ficar, vamos dizer assim, como mais uma admiração, talvez até esquecida na memória. Então, há realmente uma complementaridade que é necessária. De quais filósofos que ele parte, o Peirce? Peirce. Já que o objeto da filosofia é, como disse o seu colega, um papo de dois mil anos, mais de dois mil anos. E existe, sem dúvida alguma, os filósofos que são, diria assim, uma amizade eletiva. Existe uma certa simpatia por um certo tipo de posição, talvez uma admiração maior por um certo tipo de posição do que por outro. O que não invalida e até continua exigindo que se tenha um conhecimento bastante amplo. Me parece, veja, se eu tomar mais próximo do Peirce, eu acho que o filósofo mais próximo do Peirce é Kant. Tem a mesma coisa, Kant morre no final do século, no comecinho do século XIX e o Peirce nasce em 1839. Não é a mesma distância que nós temos de Kant. Ele era um autor relativamente recente. Então, inclusive isso. Porque ele disse que a hora que ele leu a crítica da razão pura, ele não largou mais. Chegou a ler, se não me engano, veja, durante três horas, durante três anos, duas horas por dia, ao ponto de saber todos os argumentos de corpo. Ele, certamente, não estava mentindo. Então, eu acho que o autor, assim, que você vê o tempo todo ele dialogando muito proximamente, fazendo quase certos trabalhos paralelos com Kant. A minha semiótica, em grande parte, é paralela à lógica transcendental de Kant. a preocupação, a admiração é a mesma. Mas ele tinha algumas restrições graves ao Kant, que era a questão da transcendentalidade do sujeito. Eu achava que isso não era necessário. Num ambiente fenomenológico, eu posso ter conhecimentos gerais, só que eles serão eminentemente falíveis e essa é a tese do Kant. Agora, o Kant está sempre, ele está sempre colado no Kant. traz como vários outros autores estão negando. Agora, eu posso me estender mais. Por exemplo, no período medieval, o Perseu tem uma grande admiração por todos os esposos. Ele diz, era uma inteligência, primeiro, grande lógica, nunca confundiu lógica com metafísica. Em terceiro lugar, vamos dizer assim, tinha uma sensibilidade pela fonte do conhecimento. E como o teólogo para ele era, para Tuun Scouts, era a revelação para um cientista, é a observação da natureza. Então, a presença de Tuun Scouts no pensamento do Perseu, do Perseu um pouco mais velho, é marcante, inclusive marcante com uma grande admiração e um grande respeito. Admiração e respeito que jamais se confundem, digamos assim, com as especificidades do pensamento dele. Agora, ainda mais, eu acho que aí Platão e Aristóteles, por Perseu, eu acho que ele admira mais, vamos dizer, se aproxima mais sobre certos aspectos do Aristóteles ou sobre certos aspectos do Platão. Do Aristóteles. fala da lógica. O Perseu é um grande lógico e ele tem, vamos dizer assim, a lógica ocidental, ela vem de Aristóteles, então, tomou corpo propriamente, quando assim, no primeiro analítico, segundo analítico, antes mesmo no livro das categorias, o Perseu elabora as categorias, tanto quanto o Atari Sotas elaborou as dele, fazendo sempre críticas sobre qual é a fundamentação a ser adotada, mas, prosseguindo, eu diria assim, pelas mesmas etapas, as relações entre física e metafísica. Então, ele tem, vamos dizer assim, um cuidado muito grande e, frequentemente, os nomes que ele dá são nomes colhidos em Aristóteles, inclusive, o Perseu conhecia grego muito bem, então, ele lia os autores no original, então, ele colhe certos termos, inclusive, quando ele acha que são as melhores traduções. eu acho que isso é muito profundo. E, por outro lado, muito mais veladamente, mas eu acho que decisivamente, aquilo que ele chama, faz parte do cosmos, faz parte do real mundo platônico das ideias. o Perseu que produz uma ideia geral é a própria razão. É como se a gente tivesse um grande repositório de ideias à espera de momentos para poder, vamos dizer assim, predicar de alguma coisa. Essa visão de um universo de ideias profundamente estético, essa relação entre lógica, ética, estética, que se você pegar no banquete de Platão, é a sequência precisa, o Perse segue a de líder. Então, eu acho que Platão e Aristóteles, eu nem diria que um foi mais influente do que o outro, foram domínios diferentes, mas ambos foram marcantes. e mais um passozinho, o objeto da filosofia para Perse é o mesmo objeto que foi para Heráclito, aquilo que é compartilhado por todos os homens, o coelhão, aquilo que é comum a todos. Então, na raiz, lá, a última, está a preocupação dela, despojamento que o mito conta para nós, a história conta, de que o Heráclito se despojou da coroa de Éfeso para viver aquilo que era comum a todos os homens. O Perse tem esse despojamento pessoal, vamos dizer assim, de conviver, daí a multiplicidade dos exemplos admiráveis que ele tem, dos dois rapazes que olham o oceano e um sabe que um navio está chegando, porque, ou do menino que pergunta para o pai como é que um balão de gás sobe e o pai dá o exemplo da bolha de sabão ou da torta de maçã, essa convivência, essa ausência de preconceito. Eu não preciso ser complicado para pensar mais profundo. A maior complicação certamente dá campo a preconceito e dificulta eu admirar. Então, nesse sentido, eu acho, traçando assim rapidamente, segundo a minha opinião, essa é uma bela, um belo filão, vamos dizer assim, da inserção do Peirce na história da filosofia por aqueles com que ele tinha a maior afinidade. Ele conheceu muito bem os empiristas, não concordavam, conheceu bem o pensamento de Hegel, vamos dizer assim, eu mesmo tenho um artigo a respeito sobre isso, ou ele teve uma formação grande, vamos dizer assim, os grandes lógicos todos, mas ele era realmente um pensamento universal, ele convivia com a matemática, bem, físico de profissão, químico de profissão, mas na filosofia eu acho que esse caminhozinho é o caminho assim, da sua maior afinidade. O que que gera o conhecimento? Conhecimento é uma mediação, como eu digo, entre aquilo que a gente admira e que a gente mantém uma relação de afeição com alguma coisa que nós queremos experimentar no futuro. Olha, podemos até querer experimentar para encontrar com aquilo ou até mesmo para nos afastar daquilo, mas há um comprometimento de uma relação afetiva. Para podermos, vamos dizer assim, dirigir nossa conduta para aquele objeto, de alguma maneira, um objeto do desejo, seja um desejo de nós nos encontrarmos com ele ou dele nos afastarmos, pode ser uma doença, é que nós elaboramos dialogicamente dentro de nós, colhendo da tradição uma série de elementos e outros e fazemos uma hipótese. O que que é uma hipótese para o peixe? Ele chama de abdução. É ser a gente admirando um objeto que tem uma novidade para nós. se ele for um caso dessa representação geral, eu posso tirar uma série de consequências práticas, que é o princípio do pragmatismo, e ver se no futuro eu consigo encontrar o objeto através desse caminho. Dessa hipótese, que nós lembramos, para ele, hipótese é isso, um objeto admirável, de alguma maneira, alguma coisa que rompe de alguma maneira com os nossos hábitos, até vermos um pôr do sol belíssimo todo dia rompe de alguma maneira os nossos hábitos, e pensar, poxa, ele vai pensando até o exemplo do sol, quando aqueles navegadores lá próximos na época da descoberta, se a terra for redonda, porque não tinham três exemplos, então, se explica por que que o navio aparece só a pontinha e daí pra diante, por que que aquela sombra é sombra projetada da terra no sol e daí saberam coisas que as pessoas viam, mas as suas representações, os seus hábitos de representação não davam espaço para que isso acontecesse, mas algumas pessoas, devido até a certas necessidades, e se a terra for redonda? e diria pra você, pra certas condutas nossas, a terra realmente é redonda, pra outras condutas, a terra é plana, vamos dizer assim, e o sol nasce de um lado, morre do outro e atravessa a cúpula celeste, isso eu me lembro sempre de conversar com os professores de geografia, colegas nossos, muito meus amigos do presidente do presidente, nunca ensine numa escola rural que considerar a terra plana e o céu uma cúpula esteja errada, porque pra ela não, você pode ensinar que existem outras formas de representar e que permitem, vamos dizer assim, a gente determinar a nossa conduta melhor, mas pra quem vive dia a dia, vive o nascer do sol, o pôr do sol, sim, pra alguém que vai construir esse pede a terra é plana, porque a curvatura da terra pra construir numa área desse tamanho é desprezível, esse engenheiro continua pondo o teodolito aqui, projetando lá, vamos dizer assim, como se a terra fosse absolutamente plana, só depois de uma certa distância que essa curva, a geodesia da terra, vamos dizer assim, vai começar a contar, isso é importante, ou seja, eu tenho uma admiração e eu tenho que construir uma hipótese segundo a conduta que eu pretendo alcançar, no que que eu quero encontrar com esse objeto? aí eu vou, vamos dizer assim, representar enquanto possível, e isso não se faz de uma hora pra outra, às vezes leva muitos anos, às vezes até leva muitas gerações, eu vou purificando essas relações intermediárias que são nossos conhecimentos, eu vou afinando essas relações, corrigindo, vamos dizer assim, naquilo que os objetos resistem, simplificando, dando maior elegância, facilitando o uso, diminuindo uma série de coisas que a gente pode eliminar que não tinha maior importância, nunca começa eliminando na primeira hipótese, mas ao longo do tempo dá pra gente ir dando uma forma muito mais elegante, muito mais simples, às vezes mais abrangente, mais sensível às diversas situações que se pode encontrar, mas é uma mediação, conhecimento é uma mediação entre a admiração que eu tenho pelo objeto e o desejo que eu tenho de alcançá-lo, se possível, com todos os homens, por isso que o conhecimento é público, de um objeto que eu considero gratificante para nós, ou mesmo que seja nos afastarmos dele, vamos dizer assim, como uma atitude gratificante, por exemplo, conhecer os diversos patógenos, por exemplo, que eu, não quer dizer que eu não os admire, mas como eles entram em conflito direto com a nossa, a rigidez nossa, eu vou ter que dar um jeito de me defender deles, porque eu acho, por exemplo, o vírus da AIDS é admirável, é uma inteligência, uma coisa incrível, mas, aquilo que é de interesse dele não é o meu, é o contrário, então, faz parte, dizia o velho espinosa, vamos dizer assim, a natureza é boa, mas ela não é piedosa, o jeito é nós combatermos, para podermos, inclusive, sobreviver todos nós, isso são as mediações que eu faço para alcançar um objeto que é do meu desejo, se possível, esteio, se aquilo é bom para mim, eu quero que seja para todos os homens, se aquilo é um objeto que eu quero evitar, vamos dizer assim, mas que o meu procedimento seja para o bem da gente, eu quero que seja para todos, o conhecimento é exatamente essa mediação, qual a diferença entre ciência e conhecimento? Também para a Perse, também para a Perse, tá, mas o senhor pode responder no geral, se quiser, sim, não, mas porque ele tem uma posição muito especial a respeito disso, para ele, toda aquela inteligência capaz de aprender com base na experiência é científica, ele não é um domínio separado, não tem uma ruptura entre conhecimento comum e conhecimento científico, existe, sim, um processo de aprimoramento do método, de maior controle nas nossas outras variáveis, cuidado de construção de hipóteses, de dedução, de formalização, etc. Mas, lá na base, é o mesmo processo de ir aprendendo com a experiência, ou seja, saber transformar, vamos dizer assim, a nossa admiração em hábitos gerais de conduta. Isso, para ele, é o procedimento científico que é compartilhado por todos os seres que aprendem com base na experiência. Ele diz somente um Deus, quando assim, não caberia, apesar de inteligente, não caberia isso, porque o conhecimento divino seria, por definição, imediato. Todo conhecimento que supõe experiência para passar da ignorância ao conhecimento, que seja um processo dessa natureza, para ele, é um conhecimento de natureza científica. Então, vamos dizer assim, o que há é hipóteses mais explicitamente formuladas ou menos explicitamente formuladas, deduções mais, sei lá, rigorosas e autocontroladas, processos de experimentação, realmente sim, com estratégias bem formadas de laboratório, vamos dizer assim, tudo bem. Então, isso dá, vamos dizer assim, diria, aquilo que a gente chama mais especialmente ciência, mas guarda uma continuidade com todo o conhecimento que cresce da, vamos dizer assim, e se forma da ignorância pela admiração a um hábito geral de conduta. Ele faria alguma diferença do conhecimento filosófico com relação ao científico? O objeto, para ele é tão científico um quanto o outro, o objeto da filosofia é o que ele considera, desde Heráclito, aquilo que é comum a todos os homens. Enquanto que as diversas ciências são modos de ser especiais, mas para ele o conhecimento, aquilo que em tudo é compartilhado por todos, que é essa dimensão, essa dimensão é filosófica. Por hoje, por exemplo, a minha experiência, eu passei oito anos na faculdade de medicina, eu trabalho com a sociedade psicanalítica de São Paulo, quando assim, eu dou assessoria para eu trabalhar no meio ambiente, as diversas áreas, eu tenho ponto de educação em linguística, eu tenho uma pessoa de linguística assim, sempre o viés para mim é aquilo que é compartilhado por todos. E é incrível que você encontre, por exemplo, alguém que trabalha, porque eu orientei uma tese de uma pessoa que é especialista em patologia de estrutura de concreto na mesma época em que eu estava trabalhando na pediatria. você tem uma comunhão de questões que o trabalho filosófico permite expressar. Porque a gente trabalha especialmente o que é compartilhado. E é incrível. Porque as especializações de um certo ângulo, elas separam demasiadamente. Se a gente consegue tomar o ângulo, vamos dizer assim, daquilo que elas têm de compartilhado vai ligar com a tata de maçã. Quer dizer, para mim, conversando outro dia coisadamente com esse pessoal que é um engenheiro que hoje em dia é professor de filosofia na PUC de São Paulo, especialista em patologia de grandes estruturas de concreto, para mim é admirável, vamos dizer assim, um engenheiro que acompanha a construção de uma vida mestra. E aí, se chegar com o concreto fora das especificações. Eu sei, porque eu sou neto de dois engenheiros, filho de engenheiro, quando assim, a minha vida praticamente, fui até quase entrar na faculdade, levando a amostra para o IPT e voltando. quando eu fui para Marília, eu fui trabalhar na faculdade de medicina, quer dizer, hoje em dia eu trabalho na área de metagenoma de São Carlos. Porque existem coisas profundamente comuns, compartilhadas nessas diversas áreas e esse compartilhado é, na visão do Peirce, na minha visão, o objeto específico da filosofia. é um grande liame do pensamento de todos os homens, desde que suficientemente encantados com a realidade. Professor, por que que a experiência é importante para se chegar ao conhecimento? Isso tudo. Pois é, por quê? É exatamente as coisas, seja a experiência toda a experiência tem uma certa exterioridade, eu penso e chamo exteriores ou quase exteriores. As nossas ideias às vezes nos são profundamente estranhas e inusitadas, não é verdade? É. A gente comenta muito isso e vem uma ideia na cabeça tão assustadora quanto uma coisa que eu encontrasse e fomos assim virando a esquina. Então, se não fosse a experiência, não fosse essa outra coisa, essa certa estranheza, não haveria motivo para admiração. Nós iríamos vivendo nossos hábitos, vivendo nossos hábitos, tornando rotinas, e iríamos. Pode vir a ser extremamente enfadonho, para não usar uma palavra desagradável. que nos cutuca e fala, olha, olha, eu sou diferente, veja, acusa a nossa curiosidade, acusa a nossa admiração. e como eu penso, porque eu quero um dia chegar nessa experiência com muito mais preparado para melhor a liberá-la e, se possível, com os outros, outros homens, as outras pessoas, é que ela é a, vamos dizer assim, é o teste final das nossas conjecturas. O meu conhecimento, de alguma maneira, se perfaz, não fica solto no espaço. Se eu puder voltar a uma situação de experimentação para ver se aquilo que eu estou elaborando a respeito corresponde ou o quanto corresponde àquilo que eu queria encontrar. então a experiência é fundamental, tanto, ela permanece sempre, mas ela é fundamental como objeto de admiração no início e como meta final de toda forma de conhecimento. E o próprio conhecer é uma experiência de conhecer, quer dizer, nada disso se perde, né? E, pelo que a gente está conversando, também, o conhecimento depende da experiência que cada pessoa tem. Depende, depende, há um traço poético no conhecimento que é uma marca que cada um de nós traz. Como há um lado público no conhecimento que permite que nós todos compartilhemos dele, que se possa ter uma escola, que se possa ensinar, desde a menina e das crianças entrando na escola, se não tivesse, como é que ia ser? É que existe alguma coisa que se ensina, aliás, alguma coisa que se ensina tão profundamente que o nosso código genético nos ensina a ser nosso, né? isso já é um processo de aprendizagem, uma decodificação e uma síntese de que nós somos filhos dos nossos pais e daí pra gente, né? Veja, passa muito além daquele setorzinho que são os conhecimentos que nós temos, tradutivos e código linguístico, matemática, etc. O nosso próprio existir é um processo de conhecimento, né? Eu tenho um ex-orientando meu também, vamos dizer assim, um professor de educação física, que, olha, ele tem uma ideia muito bonita, né? A vida é um teste intuitivo de exatamente desse processo. Viver é um teste de que a genética tem sucesso. Professor, por que ter-se? Por exemplo, eu vi isso aí, não infelizmente de ter visto, mas infelizmente disso existir, que são as doenças genéticas que você que corta o coração. Você vê uma criança, vamos dizer assim, que não tem tratamento, aquele processo necessariamente vai degenerar, levando a sofrimentos incríveis por causa de um erro de metabolismo, né? Foi uma das coisas que mais cortou o meu coração, meu. E corta o coração dos médicos que cuidam. Como a gente, esse teste que nós, quer dizer, existir com saúde é um teste, vamos dizer assim, de um processo genético complicadíssimo e maravilhoso. Por que o Percy criou um método para entender o processo de pensamento? A tradição colocava que o nosso pensamento e os conceitos que nós elaboramos, eles decorriam de uma origem. Se nós conhecêssemos a origem do pensamento, a gente saberia de onde ele vinha e, portanto, quais eram as regras para o melhor pensar. Que é, por exemplo, a unidade sintética a priori da percepção para o Kant, que é o pódio do cartesiano e daí para diante que é isso. A origem. Isso. Ao menos a origem do pensamento moderno decorre daí. Antes, a gente iria muito longe se pudesse a derrubar, a gente podia pensar antes em outros paradigmas, mas vamos partir daí que mais imediatamente o Percy encontra. Mas isso é uma suposição do que o Percy percebe. Ele, de fato, restringe as possibilidades de um conhecimento. Primeiro, que essa unidade primeira eu diria assim não é comprovável. exatamente, ela transcende a toda experiência válida dentro de um sistema, sem dúvida, mas vamos assim, ele é alguma coisa que se supõe e que, por outro lado, gera uma porção de dificuldades. Problemas da liberdade, problemas do mal, isso daí dá uma porção de problemas. Por que nós não invertemos a questão? Começar a pensar quando nós começarmos a ter consciência que estamos pensando nós estamos pensando há muito tempo. Todo conhecimento é falível. Isso é uma coisa profundamente experimentada e a experiência mostra a cada passo. Que conhecimento perfeito não é vivido pelos homens. Nem por nenhum ser que aprende com base na experiência. Todo ser que aprende com base na experiência aprende com erro, inclusive aprende com os seus erros. O erro é uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos o contrário da verdade não é o erro o contrário da verdade é a mentira. Mentir é que faz a gente é por mentira que a gente nunca erra. Porque se a gente for profundamente sincero a gente vai errar sim e vai aprender muito com o erro. O erro enquanto tal não é mal. O erro enquanto tal faz parte da contingência de se aprender com a experiência e até ajuda a ser um pouco humilde e ouvir melhor a experiência. A mentir é que esse tapear é que é o grande problema. Então ele vai dizer o que? É muito mais importante eu me preparar para uma experiência futura e verificar as minhas hipóteses do que eu tentar esperar um princípio que me desse uma garantia inubitável naquilo que eu conheço. Porque esse Estado ele vai dizer é tão fácil de se elaborar quanto mentir. Então é preferível que eu coloque o critério de verdade numa meta a ser alcançada do que numa origem que estivesse numa espécie de início de tudo. Então eu através de diversos erros de diversas proposições de muita poesia a origem de toda ciência é poética. Quem sabe se fosse desse jeito. É uma grande aventura que a gente tenta canalizar para o conhecimento do objeto vamos dizer assim para determinar a nossa conduta para encontrá-lo de uma maneira mais ágil mais consciente mais autocontrolada preferivelmente com todos os homens o conhecimento a conhecer tem um caráter público mas é a meta a ser alcançada que vai medir se o nosso curso de filosofia a distância vai dar certo tem comprova a sua razão de ser vai ser na hora que a gente conseguir colher bem os resultados e aí nós vamos descobrir e tomara que descobramos as falhas onde ele pode ser superado onde ele pode ser melhorado e isso é que vai criando uma coisa muito grande que vai crescendo e que talvez vá melhorando até em outras gerações quanto melhor for mais vai durar a nossa vida é efêmera mas o nosso pensamento é eterno ele cresce então o properce está exatamente a ciência se faz nessa antecipação das consequências verificáveis de uma hipótese que eu levanto no futuro verificáveis no futuro de uma hipótese que eu faço no presente hipótese que eu faço acima do que? Exatamente alguma coisa que me causa admiração que abala de alguma maneira os meus hábitos já adquiridos que me coloca numa situação de instabilidade que me leva a pensar junto com outros evidentemente quando eu falo primeira pessoa é muito mais plural do que no singular tendo em vista projetando as suas consequências para o futuro vamos assim onde nós vamos verificar se aquilo que a gente estava elaborando vamos assim corresponder realmente à realidade ou quanto inclusive precisa ser melhorado é por aí então é isso professor muito obrigada tchau 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 Tchau, tchau.